O ciclo de vida das notas de euro. Todos os anos, o Banco Central Europeu e os bancos centrais nacionais da área do euro decidem quantas notas são necessárias para satisfazer a procura do público e substituir as notas impróprias para a circulação. Os bancos centrais nacionais produzem então as notas, as quais são sujeitas a rigorosos controles de qualidade antes de serem transportadas para os bancos comerciais. Cada banco precisa de ter notas suficientes para permitir aos clientes fazer levantamentos e efetuar pagamentos com notas. Quando uma loja recebe notas como pagamento, deve verificar se são verdadeiras. Por seu turno, os clientes das lojas também recebem notas como troco e podem verificar facilmente se são verdadeiras através do método Tocar, Observar, Inclinar. As notas circulam entre estabelecimentos comerciais, clientes e bancos. As notas sujas ou deterioradas são devolvidas aos bancos centrais nacionais onde a sua autenticidade e qualidade são cuidadosamente verificadas. As notas impróprias para a circulação são destruídas e substituídas. As notas em bom estado são recolocadas em circulação. Tal pode ocorrer várias vezes se as notas permanecerem em bom estado. E então o ciclo começa de novo. O euro. A nossa moeda.